E aí, ô Jovem, comida tá boa? Hum, que estrogaron fez isso aqui, mano? Xuxa, cruzeira lá, venta aí e vende, hein? Não é mesmo? Lota aqui. Lota. Eu falo que eu confio. Não é mesmo? Muito bom. Faz a conta lá. Faz a conta? Quer mais nada não? Aí, meu querido. Nada mais, nada menos que 25 reais. Tá. Baratinho, hein? 25 reais, meu querido? Na faixa, hein? Caramba, mano. Moliza hoje, hein? 25 reais. Caraca, mano. O que foi? O que você tá correndo? Tá, parceiro. E aí? Mas você sabe... Pô, você não ia esperar eu pra almoçar, pô? Não, mas ele ia pagar, já. Pô, tô vendo meu nome. E aí? Você não aceita a canção? Você paga pra mim? Não, eu não pago, pô. Fechou. Pega a maquininha, pô. Não, tranquilo. Pega a maquininha lá, vai. Caramba, meu. Pensei que você não ia vir. É isso, vou sim, pô. Falou, velho, trouxa. Parabéns. Obrigada, não é boa coisa? Que suco esse é uva mesmo? Uva. Muito bom. Muito bom. Faz a conta. Dezenove e noventa. Dezenove e noventa. Dinheiro? Nossa. Cartão? Parinha. Pode ser. Pode ser no... O que é isso? Acho que eu vou tentar no cartão. Você tem maquininha também, né? E aí? E aí? E aí? Ah, Toninho. Beleza, mano? Beleza, e você, cara? Você paga aí pra mim, não? Lógico. Opa. Por que você não esperou? O que foi, moço? O que foi? Você paga? Pago, pô. O que foi que você correu? Ué? Hã? E aí, mano? Beleza? Bem. Pode ser. Pode ser um suco aí pra você ter uva natural. É? É bom? Pode ser. Vou aqui. Vai, toma no gargalho. E aí, Johnny Krabber? Certo? É nóis na fita. O bagulho tá mil graus hoje. Roda aí que você vai ver. Eu não vou nem contar. Vamos rir nesse domingo. Sentei dois tiros na cabeça, irmão. Foi dois na cabeça, eu falei. Eu dei no coco o mesmo bagulho. Você acha que o cara vai tá vivo, mano? É, que nós não faz serviço errado, não, mano. Certo? Foi. Não, meti dois na cabeça, mano. Certo? Meti dois na cabeça. E é o seguinte. Vocês tão me ouvindo na minha conversa, irmão? Não, não. Então, tem um maluco aqui pra nós zerar. Camisa branca e bermuda jeans. Senta o prego, mano. Senta o prego. Deu um sapeco mesmo e a pegada é louca mesmo, mano. Olha o que vai acontecer. Com três tiros na cabeça, certo? Sensacional. De dor mesmo. Pera aí que chegou um... Pera aí que chegou um prego aqui. Pera aí, chefe. Qual que é o filho que tá falando aí, mano? Eu dei três tiros na cabeça do mundo, maluco. Vamos, vamos, vamos. Quem não deu? Eu dei, mano. Eu dei três tiros no maluco. Espeita pra Bela no bagulho é eu, mano. Pô, Bela, quem manda aqui no bagulho? Você comanda o bagulho, irmão? Nós que manda na caminhada, mano. Aí, patrão, maluco. Pode chamar, mano. Hã? Chama quem? Não, então. Tô falando com... Com o Zé Mené? Hã? Não, não. Tava falando com o cara. Beleza? Ih, meu Deus do céu. Não, firmeza. Tá bom, tá bom. Para que você é de barata aí, viu, mano? Firmeza, desculpa aí. Não, sai fora. Eu tô no bagulho, então. Para que você é de ideia furada aí, viu, mano? Não, beleza. Não é furada não, que eu tava trocando ideia com o brother. Tava falando com o Carlão. Ih, Carlão é meu ovo. Tá bom. Falou, valeu. Falou. Aí, João Kleber, a casa caiu, hein? E aí? Vai mais pra lá um pouquinho. Vai mais pra lá um pouquinho lá, porquinho. Vamos? Tá me tirando, maluco? Maluco não. Se fosse maluco, tava nos pisos. Porquinho, porquinho, você tá respeitando meu time, rapaz. Você me conhece da onde? Não, não é de coisa. É o seguinte, mano. Eu acordei estressado. Não, é o seguinte, vai pra lá, velho. Então, se você vai pra lá, você, parceiro. Não, não é ele pra lá. Vai pra lá, você. É, maluco. Tá querendo tomar um pau, velho? Não, um pau. Olha pra você, rapaz. Preta atenção. Você me conhece da onde? Do quê? Você me conhece da onde? Do quê? Mano, você tá... Tira a mão da minha cara, você tá maluco, mano? Você tá desacreditado, mano? Tá maluco? Você tá desacreditado, mano? Presta atenção, rapaz. Você não me conhece da onde? Só me na minha, você mexeu de louco comigo. Pode dar um pau com isso aqui, mano. Não demorou, então dá um pau. Aí, ó. Aí, ó. Vem aqui, nossa. E aí? E aí? Falando com quem? Pô. Tá tirando, mano. Por que sabe do que eu tô falando? Acha que você tá muito à vontadezinha? aí e tal, nesse banco, não, mano? Pô, vontadez. Hã? Por quê? Por quê? Vai mais pra lá. Vai mais pra lá o quê, mano? Vai mais pra lá por quê? É, mano, você tá o quê? Miga na paulada, viu? Na paulada por quê, mano? Eu te dou um pau, duvida, mano? Dá um pau como? Dá um pau como? É, pô esse pano aqui, tá morando? Pô esse pano aí, tu tá doido, é? Pô esse paninho aqui, eu vou te dar um pau. Pô esse pano aí, pô esse pano... Pô esse pano aí, pô esse pano... Pô esse pano aí, pô esse pano... E aí, delícia, tio? Delícia, mano, que liga, se desconheço. Hã? O que que é? Vaza, 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 vaza. Vaza, senta no outro banco lá. O que é sentar no outro banco? Eu quero sentar aqui, tio. Fica à vontade, é o espaço que tem aí. Descruza a perna aí, ó. Senta igual macho, qual é que é a pegada? Você é louco, velho? Você tá maluco? Você é polícia? Você não vai sair daí. Sou o quê? Você é polícia? Eu vou te... Com essa... Com o quê? Você tá louco com essa porcaria aí? Com esse paninho aqui, eu vou te dar um pau, mano. Sai andando aí, mano. Você duvida? Você duvida? Duvido, cara. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aqui. Ah! Tu é doida também? Oi! Olha o que essa maluca vai aprontar. Essa pegadinha tá sensacional. Vamos rir, vamos rir. Oi, cara. O seu marido tá mandando um monte de festa íntima no meu endereço. Você tem certeza que é meu marido? Eu sou... Não, tô falando sério. Não tô brincando. Eu tenho um monte de coisa aqui, ó. Me abre aqui. Vem aqui. Você tá louco? Dá pra você parar de fingir que não me conhece? Oi, ó. Eu não conheço, né? O que é que a rabia vai fazer aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Essa aqui não conhece. Essa aqui, ó. Essa aqui você não conhece? Olha lá. Ele conhece e pegava o olho. Eu vou quebrar você. Então abre aqui. Essa foto que eu quero ver. Você quer ver? Não, não, não. Ô, seu sem-vergonha. Vem aqui agora. Tem alguém aí? Vem aqui. Não é pois não, o quê? Vem aqui, ó. Você tem que parar de me mandar esse monte de hoje aqui. Abre aqui. Abre aqui que a gente vai resolver. Ah, não manda. Pra mim, você tá mandando um monte de porcaria. Vai parar de mandar. Vai parar de mandar. O seu maridinho, não sei o que ele é, ele tá mandando um monte de peça íntima no meu endereço. Você tem certeza? Ele tá dando pra mim com ele. Eu tô falando com ele. Eu não conheço, eu nunca vi. Ela, meu. Ela nunca vi ela. Você para. Ó. Ele tá acabando. Aqui, ó. Olha lá, Henrique, você me deu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.